Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um lettering desse tipo aqui, ó, parecendo uma fita. Então vamos aprender a desenhar letras como se elas estivessem sendo escritas com uma fita, parecido com esse aqui que eu fiz com a palavra pretty, tá? Então vou mostrar pra vocês qual é a minha técnica pra fazer isso aqui. Vamos usar o Procreate, tá? Pode fazer em outros programas, mas eu gosto muito de usar o Procreate nesse tipo de lettering. A gente vai começar aqui criando um canvas novo, um artboard novo, no mais. Vou escolher um do tamanho da minha tela mesmo, porque fica mais fácil, já tá aqui. E aí ele vai abrir essa tela em branco aqui pra gente desenhar. Então eu vou trocar aqui a minha cor pra preto pra eu poder desenhar a nossa fita. E vou escolher um pincel tipo lápis, que já vem direto no Procreate. Uma fita, né, ela é um grande retângulo, não é isso? Só que aí quando ela dobra, a gente consegue ver o lado de trás da fita. Então a gente vai prestar atenção nisso aí. Em onde, em que lado a gente tá vendo. E aí o lado de trás ele vai ser mais sombreado. Então a gente tem que colocar a sombra dessa parte de trás também. Então o que a gente tem que prestar atenção é onde acontece essas dobras e colocar um sombreamento na parte de trás. Pra indicar que é a parte do fundo, né, que tem alguma coisa fazendo uma sombra nela. Então a gente vai prestar atenção nisso pra poder colocar esses detalhes e dar aquela impressão de que é um layout de fita lá no nosso lettering, tá? Então vamos fazer o seguinte, como eu já desenhei aqui nesse lettering, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas camadas, vou esconder essa camada aqui e criar uma nova, tá? E agora a gente pode trabalhar. Vamos desenhar a letra A, que eu acho que é uma letra bem delicada e é melhor de fazer o estilo de fita com ela. Dá pra gente fazer várias voltinhas com o nosso A. Assim, entendeu só? Então agora a gente tem que identificar onde é que a gente vai ter as nossas dobras da fita. Vou criar uma nova camada aqui pra poder marcar onde vão ser as dobras. Só pra mostrar pra vocês como é que a gente faz esse estudo. Então vejam só, a gente vai ter uma dobra nas curvas e vai ter uma dobra na ponta ali do A também. Então a gente vai ter uma dobrinha aqui em cima, a gente vai conseguir ver os dois lados da fita. Vamos ter aqui nessa curva do tracinho do A e nessa curva aqui de baixo. E talvez também aqui nessa última curvinha, vocês vão ver, né? No finalzinho da fita. Então, basicamente vão ser essas as principais. Deixa eu reduzir aqui a opacidade das setinhas pra não atrapalhar no nosso desenho. E aí, pra eu desenhar a minha fita, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que projetar a espessura da minha fita. Eu vou começar aqui no cantinho pra você ver a pontinha da fita. Então, desenhei aqui a pontinha da fita, você pode sair ajustando, tá? Eu uso o atalho de dois dedos do Procreate pra desfazer se vier alguma coisa errada. Se eu fizer alguma coisa errada. Então vocês vão viver muito usando esse atalho de dois dedos. E aí eu consigo voltar e redesenhar o que eu achei que não ficou muito bom. Eu tento deixar um sketch, né? Um rabisco bem refinado, mas não me preocupo tanto assim em deixar ele perfeito. Porque é só o rabisco. A gente vai modificar depois quando aplicar um pincel diferente. Então, ó aqui, ó. Eu fiz o finalzinho, né? O rabinho da nossa fita. O outro vai ser ali em cima. Mas por enquanto vamos ficar nesse. Agora, a gente vai ter uma dobrinha aqui, né? Então, a gente tem que desenhar ela aqui, ó. Do outro lado, né? Por cima. E aí a gente vai ir ela o caminho inteiro até ali em cima. Começar de cima pra baixo também, tá? Tenta manter sempre uma espessura parecida pra sua letra, tá? Tenta manter ela o mais parecida possível. Pra ficar mais orgânico, não precisa ficar perfeito. Não precisa ficar sempre a mesma espessura. Porque uma fita, né? A gente vê ela com uma certa perspectiva. Então, ela varia um pouco de espessura no nosso olho. Mas tenta deixar o mais próximo possível. Pra também não ficar muito estranho, né? Uma parte muito fina, outra parte muito grossa. Então, fizemos aqui um pedaço da nossa fita no nosso ar. Essa fita, ela tá dobrando aqui em cima. Então, vai ser uma dobra bem brusca, né? Não vai ser uma curva que nem nas outras. E agora a gente vai continuar aqui fazendo o rabisco pra continuar a fita. Veja que eu encerro ela ali embaixo. Porque a gente tem uma curva. Então, a gente vai ter uma dobrinha ali, né? Muito provavelmente. Então, vamos ter mais uma dobrinha aqui embaixo. E aí, o mais delicado na hora de fazer esse design de fita é justamente acertar, né? Onde essa dobrinha fica. Mais como é essa dobrinha, né? Como ela se curva. Mas aí, vocês podem sempre voltar e ajustar um pouquinho. Se vocês acharem que depois que vocês colocaram os dois lados da fita não ficou bom. Eu acho que assim tá legal, né? Ela ficou bem dobradinha. Agora, a gente vai fazer aqui do outro lado. Pra indicar o lado de trás, né? Ou o outro lado da nossa fita. Então, faço de novo. Vamos ter outra dobrinha aqui em cima. Que a gente já tinha marcado. E vamos continuar o layout da fita agora do outro lado também. Então, toda vez que tiver uma dobra, você continua do lado oposto do traço que você tava desenhando a anterior. Pra dar essa impressão. Então, vê que teve uma dobrinha a mais que a gente colocou aqui em relação ao que a gente tinha planejado no começo, né? O que eu tinha planejado. Eu botei as setinhas, mas não tinha colocado a setinha nessa dobrinha aqui de baixo. Não tem problema. Você vai percebendo enquanto você estiver desenhando, se faltou colocar alguma dobra ou não. Se faz sentido ter mais alguma dobra ou não. Você vai percebendo conforme você for desenhando. Você vai ver se faz sentido aquele fluxo da fita. Ou se tá estranho. Se parece que deveria ter dobrado em algum lugar que não dobrou, tá? Se você tiver uma fita, você também pode fazer isso na realidade. Pode pegar a fita e tentar dobrar ela como uma letra pra ver mais ou menos o que acontece. Então, eu vou colocar aqui nesse layer a setinha que ficou faltando só a nível de tutorial. Pronto. Então, essas aí são as dobrinhas que a gente tem. Vou continuar aqui o desenho do meu layout. Pra fazer essa última dobrinha aqui dessa curva que eu coloquei no final do tracinho que cruza o ar. Então, a nossa dobra, ela vai ficar aqui. Vai ser uma dobra só, né? Ao contrário da outra curva em que a gente colocou duas dobras, eu vou botar só uma aqui nessa. Então, eu vou dobrar ela aqui logo na hora que ela tá virando. Então, deixa eu ver qual é a melhor posição da virada pra botar. Acho que aqui em cima é a melhor posição, só. Aí, depois se você decide onde colocar a dobra, é só uma questão de posicionar os cortes certinho, né? O cruzamento entre o lado da frente e o lado de trás da fita. Com o tempo, você vai se acostumando mais e vai pegando o jeito de onde fazer isso aí. É só prática, tá? Então, eu vou colocar ela mais aqui em cima e agora eu vou continuar aqui, ó. Sempre do outro lado, diferente do que eu tava usando, pra finalizar a minha fita. E vou botar, né, aquele cortezinho em V no final da fita, depois que eu conseguir ajustar pra um tamanho de fita, uma espessura de fita que combine, ó, com essas outras aí. Tem que sempre tentar deixar o mais próximo possível pra o fluxo da sua fita fazer sentido, né? E agora, deixa eu finalizar aqui a nossa fita, colocar o nosso corte em V ali no finalzinho dessa fita também, pra finalizar que nem a outra ponta que a gente fez lá embaixo. E aí, a gente pode começar a finalização do desenho, né? Ou seja, colocar cor, né? Colocar sombreamento, deixar ele mais bonitinho. Então, você pode sair ajustando. Quando eu sempre gosto de tentar ajustar ao máximo os cruzamentos, os cortes e verificar que lado vai ficar em cima de que lado, porque aí, na hora que eu for aplicar a cor e aplicar as sombras, eu já sei o que é que é por cima, o que é que é por baixo, o que é que vai levar sombra, o que é que não vai, tá? Então, veja que eu apaguei aqui os cruzamentos entre fitas pra ver o que é que tá passando por cima do que. Então, agora a gente tem o rabisco, ó. Vê que você já consegue ver o layout da fita aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai adicionar a cor. Então, põe uma camada nova, tá? Sempre trabalhe em novas camadas pra ser fácil de corrigir se precisar. E eu vou pegar uma cor rosinha. Já que a gente tá fazendo um desenho delicado, eu vou fazer uma cor delicada também. E eu quero trocar um pouco esse rosinha, deixar ele mais escuro. Então, eu venho aqui nas ferramentas de cor e saio modificando, né, os parâmetros. Aí você pode brincar com os parâmetros pra escolher qual é o parâmetro que vai ficar melhor de cor. Vou pegar agora uma caneta. Vou pegar a caneta monoline. Ela fica aqui no Procreate. É uma das que já vem com Procreate. Eu vou pegar ela nessa cor rosa que eu escolhi. E eu vou só fazer agora o contorno da nossa letra, né? Lembra sempre de verificar se você tá na camada certa. E o que eu vou fazer aqui é baixar a opacidade pra não ficar muito escuro, né? O rabisco que a gente fez. A gente só quer ele de referência agora pra poder desenhar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou cobrir aqui agora só o contorno, tá? Então, não se preocupa em cobrir as dobrinhas, nada. Você só quer o contorno externo, o mais externo possível. Eu gosto de mexer aqui no Streamline da caneta, porque aí ele suaviza automaticamente o seu traço, né? Eu tô desenhando aqui numa tela de vidro. Então, pra mim é melhor que tenha essa suavização, porque minha caneta fica escorregando. Então tá, vamos lá. Vamos cobrir todo o contorno. Então, veja, eu não tô indo para aquelas dobrinhas dentro da fita. Eu só quero o contorno. Então, cubra um contorno inteiro. E pra não ficar aqui um monte de silêncio, eu vou só acelerar o vídeo. Pra vocês verem como é que eu faço o contorno dele. Então, pessoal, agora a gente tá só com o contorno feito. Não me preocupei nem em deixar perfeito. Por quê? Porque a gente vai colorir dentro. Vocês vão ver aqui. Então, isso não vai fazer diferença, tá? Desde que a parte de fora esteja legal, é só você arrastar agora aqui, ó, em cima a cor pra dentro da sua linha. E ele vai cobrir tudo. Por isso que a gente só se preocupou com o contorno externo. Agora eu vou criar uma nova camada. Vou passar essa do sketch pra cima, só pra eu ver as minhas dobrinhas, né? Pra gente lembrar o que é que vai levar sombra ou não. E vou cuidar de colocar as sombras aqui pra dar uma dimensão. Pra parecer realmente que tem uma coisa em cima da outra. Adiciono uma camada, né? Vamos sempre trabalhar em camadas diferentes. E tem algumas formas diferentes de fazer isso. A que eu gosto de fazer é usando a ferramenta de seleção. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar na minha camada. Vou selecionar a opção select, né? Então, vou selecionar tudo que tá desenhado nessa camada. No caso, ele vai selecionar só o A, porque a gente só desenhou o A aí, né? Tudo que tá rosa ele vai selecionar. E aí, cuidado, vai direto e clica na outra camada. Não sai, não tira a seleção, não faz nada. Só clica na outra camada. O que é que isso fez? Isso vai fazer com que a gente só desenhe nos pedaços que já estão pintados da outra camada. Só que como a gente tá numa camada nova, a gente vai... Não vai interferir no desenho que tá na outra. Entende? A gente só bloqueou pra desenhar em cima da região que já tá desenhada. Só que numa camada acima. Então, aqui eu vou mexer de novo nos slides de cor. Porque eu quero pegar uma cor mais escura. Então, você vai mexendo aí pra descobrir qual é o comandozinho, né? O controlezinho de cor que vai deixar ela mais escura. Eu quero aqui, ó, um pouquinho mais escura do que o rosa que eu tenho. Porque vai ser uma sombra. E aí, eu quero que seja, né, algo mais escuro, né? Uma por cima da outra. Então, vai dar esse efeito. E eu vou trocar a caneta pra uma caneta estilo Airbrush. Também é outra caneta que já tem no Procreate, tá? A gente não vai fazer nada. Então, a Soft Airbrush. Gosto muito de usar ela pra fazer esse tipo de sombra. E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu vou ir na região das minhas dobras, com uma opacidade bem baixinha aqui, ó. E com um tamanho relativamente alto. E eu vou começar a colocar sombra nas minhas dobras, né? Ou onde uma passa por cima da outra. Então, você vai ver aí. Vai decidir o que é que você quer que fique por cima, né? Você meio que já decidiu lá no sketch, no rabisco. Que nem eu fiz aqui, né? Eu já apaguei alguns traços pra deixar mostrando, né? Que esse traço do meio vai ficar por cima, enfim. Então, aí eu vou passar aqui agora. Se você perceber que não tá fazendo muito efeito a sua caneta, pode ser porque a sua opacidade não tá... Porque ela tá muito baixa. Ela não tá ideal. Então, você pode ir lá e modificar a opacidade. Aumentar um pouquinho pra dar pra ver melhor. Mas eu nunca aumento tanto. Por quê? Porque eu quero construir essa opacidade. Então, eu vou passando vários traços pra deixar o lado... O pedaço mais perto da dobrinha, mais escuro do que o que vai, né? Se afastando da dobrinha. Pra dar essa impressão realmente de sombra. E aí, eu vou repetir isso em todas as dobrinhas daqui pra frente. Então, aqui também tem, certo? Nessa mesma área. E aí, eu tento dar uma escurecida. Não dá pra você ver tanto porque o nosso sketch também tá interferindo. Mas, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar a parte que deveria ser a frente do meu... Da minha fita, ó. E deixo só a dobrinha. Deixa eu desmarcar aqui a camada, ó. Agora vocês conseguem ver sem o sketch, né? Ó, vê só que ele deu uma sombreada. Se você achou que tá muito claro, em vez de desfazer e refazer, deixa que eu vou te ensinar depois como dar uma escurecida nessa sombreamento aí. Então, você só faz isso, né? Faz a sombra e apaga, né? Pra dar esse destaque, né? Essa divisão do que é o lado da frente e do que é o lado de trás. E vê que dá mesmo uma divisão. Então, o que a gente vai fazer agora? Fazer a mesma coisa pra todas as outras regiões em que tem uma dobrinha ou que uma fita passa por cima da outra. Então, vou de novo acelerar só pra vocês me verem fazendo isso aí. Um detalhe é... Essa parte aqui, ó. Eu tinha botado como se ela fosse na frente, mas não vai dar. Porque, ó. Veja o fluxo. Essa aqui tá atrás. Essa daqui subindo vai tá na frente. Então, essa outra tem que tá atrás. O que é que a gente vai fazer? Eu vou trocar essa dobra aqui. Na verdade, ela vai passar agora pro outro lado. Só pra ficar um fluxo mais bonito, né? Não parecer que tem uma parte de trás, uma parte mais escura, passando por ali, né? Pra dar um fluxo mais legal. Então, eu não vou desenhar aqui porque eu ia ter que trocar de caneta pro lápis de novo. Isso vai dar trabalho. Mas a gente sabe que ela tá aí. É só desenhar e depois fazer o mesmo processinho de apagar a sombra que a gente já tava fazendo. Lembra de trocar os layers sempre, tá? Porque senão você confunde e acaba pintando na camada errada. E aí, se der erro, você não consegue corrigir direito. Então, sempre lembra de trocar. Deixa eu pintar aqui essa sombra, tá? Estou pintando da mesma forma. A diferença é que agora eu não tenho a guiazinha ali. Mas não vai fazer muita diferença porque a gente sabe como tem que apagar, né? A gente só tem que vir aqui, ó. Como se a fita estivesse continuando até ali o final. E aí, você apaga. Então, vamos repetir isso pra todas as outras, tá? E você pode ir ajustando o quanto você quiser isso daí. Deixa eu acelerar o vídeo um pouquinho pra gente finalizar essas sombras. E aí, quando você termina que você tira o seu rabisco, você consegue ver, né? Se faltou alguma coisa pra apagar. Se precisa corrigir algum detalhezinho. Ó, vê que aqui eu não apaguei direito, né? Então, eu vou dar uma melhorada aqui em até onde vem a minha sombra. Então, isso aqui você pode detalhar depois, tá? O importante é só você ter a indicação de onde que pedaço da fita vai passar. Pra poder você depois, né? Ajustar. Então, deixa eu ajustar aqui todos esses pedacinhos da fita que ficaram com a sombra que não deveria. E a gente pode finalizar o nosso letra, tá? Faltam só alguns detalhezinhos. Deixa eu corrigir aqui onde tem mais sombra. Eu mexo um pouquinho aqui no pincel pra deixar ele mais fluido, maior. Pra poder eu apagar mais coisas. Dependendo, né? Da área que você tem que apagar. Às vezes é melhor você deixar um pincel pequenininho mesmo. Porque aí você consegue pegar mais detalhe. Mas, ó. Aqui eu tenho a minha sombra. E aí eu vou tirar todos esses detalhezinhos, né? Que eu tinha feito de setinhas pra não atrapalhar a gente. Eu vou agora fazer o quê? Ah, você achou que a sua sombra tá muito clara? Olha aí, eu dupliquei. Ela já deu uma escurecida na minha sombra. Então, você pode sair duplicando. E aí ela vai botar mais sombra em cima de sombra. Então, no final, você vai ter algo mais escuro do que você tinha antes. Então, dá um destaque maior na sua sombra. Depende do quanto você quer disso. E aí, ó. Você vê que tem mais alguns pedacinhos pra serem apagados. Eu vou mesclar, ó. Só juntando com os dois dedos todos os layers de sombra que eu criei. E vou pegar de novo a borracha e ir apagando essas partes aqui. Que ele acabou de me mostrar que eu não tinha apagado direito, né? Justamente porque eu coloquei sombra em cima de sombra. E ele destacou algumas coisas que faltaram ser apagadas. Então, vamos terminar de detalhar isso aqui. Olha aqui o que eu falei. Tá vendo? Dá pra você fazer bastante detalhes na sua fita. Olha só. Então, temos aqui a nossa letra A como uma fita finalizada. E aí, você pode decorar e fazer mais o que você quiser com ela. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa o seu like. Compartilha com os amigos e comenta aí embaixo que outro estilo de lettering você gostaria de me ver mostrando aqui como fazer. No Procreate ou em algum outro app. Eu vejo vocês na próxima. E mantenham-se criativos. Tchau, tchau.